Fala pessoal, sou Spencer, hoje é 19 de julho de 2023, com mais uma edição do informativo CNPq News do canal Inova Plus, trazendo postagens disponibilizadas na internet de 14 a 21 de julho, mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal, o canal Inova Plus aqui no YouTube, é rápido e é de graça, se já está inscrito, muito bom, não deixe de nos acompanhar, toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos sobre ciência, tecnologia e inovação, você não vai ficar de fora, né? Então aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades, e quando gostar daqueles vídeos que assistir, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Os destaques de hoje são os seguintes, 18 de julho de 2023, CNPq e MCTI anuncia um reajuste das bolsas de fomento tecnológico em extensão inovadora, disponibilizado no portal do CNPq. E ainda, 20 de julho de 2023, TV GGN, presidente do CNPq, Ricardo Galvão, detalha processo de reconstrução da ciência, disponibilizado no portal do jornal GGN. O total de seis postagens estarão disponíveis no nosso formativo de hoje. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. CNPq, 14 de julho de 2023, Programa Conecta Startup Brasil abre inscrições para 100 equipes, empreendedores e startups. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Ricardo Galvão, esteve presente na quinta-feira, 13 de julho, no anúncio da chamada para startups do Programa Conecta Startup Brasil, segunda edição, feito pela ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Sua edital vai escolher 100 equipes empreendedoras em estágio inicial e interessadas em tirar suas ideias de papel. Os projetos aprovados podem receber até R$ 90 mil e serem desenvolvidos em parceria com uma pequena, média ou grande empresa. CNPq, ainda 14 de julho de 2023, CNPq e Ministério dos Esportes unem a agenda científica e esportiva com o termo de cooperação. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério do Esporte, respectivamente CNPq e MSP, assinaram na quinta-feira, 13 de julho, em Brasília, um termo de cooperação com o objetivo de estabelecer uma agenda programática para a produção de conhecimento e inovação tecnológica. Voltados para o esporte, o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, e a ministra do esporte, Ana Mousser, assinaram o termo de cooperação em cerimônia realizada no Ministério dos Esportes. O documento une os dois órgãos com investimento de 12 milhões de reais em pesquisa e extensão voltadas para políticas públicas do esporte nos próximos três anos. CNPq é o nosso primeiro destaque de hoje. 18 de julho de 2023, CNPq e MCTI anunciam o reajuste das bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, anunciam na terça-feira, 18 de julho, o aumento do valor das bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, destinadas à formação e capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas que contribuam para a execução de projetos de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico, assim como atividades de extensão inovadora e transferência de tecnologia. O reajuste contempla oito modalidades e beneficia 6.500 bolsistas, atualmente em atuação. Os novos valores passam a valer já no próximo pagamento, em agosto. TV GGN, segundo o destaque de hoje, 20 de julho de 2023. TV GGN, presidente do CNPq, Ricardo Galvão, detalha o processo de reconstrução da ciência. A ciência avançou significativamente nas últimas três décadas, tanto que o Brasil, o 13º no ranking mundial em produção científica, mas está atrasado em inovação. Essa é a conclusão de Ricardo Galvão, atual presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq. Convidado do programa de TV GGN, 20 horas, da última quarta-feira, 19 de julho. Cientista, Galvão ressalta os esforços do governo Lula em restaurar a ciência brasileira, depois do desmonte provocado na última gestão. Abre aspas. A primeira ação do governo Lula foi restaurar a colaboração Brasil-China, essencial para desenvolver o satélite de observação da Terra, o chamado programa CBERS, descontinuado pelo governo Jair Bolsonaro. Então, Lula, na visita à China, acionou esse compromisso e vai colocar o ímpus do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para desenvolver outros satélites para monitoramento dos oceanos em colaboração com a Argentina. Portal Umaringá, 20 de julho de 2023. CNPq escolhe CAP da UAM para receber o Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica. O Colégio de Aplicação Pedagógica CAP da Universidade Estadual de Maringá, UAM, foi escolhido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq para receber o Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica. A entrega será na 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o maior evento científico da América Latina. De 23 a 29 de julho, a Universidade Federal do Paraná, UFPR, vai abrigar centenas de atividades voltadas a todas as idades e interesses. Comunica.ufu.br, 21 de julho de 2023, docentes da UFU, irão compor comitês do CNPq. Cinco pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, UFU de diferentes áreas, foram nomeados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A nomeação aconteceu na última quarta-feira, 19 de julho, com nomes dispostos em 49 comitês de assessoramento, divididos em 13 coordenações, entre titulares e suplentes designados para entregar, integrar, perdão, esses comitês, uns para Quadriênio 2021-2024 e outros para o período 2023-2026. Essas foram as postagens de hoje, do seu informativo CNPq News. Mais uma vez, lembro a ti, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal e novo upload, isso é rápido e é de graça. E também aperte, para não ficar fora das novidades, o sininho de notificações. E quando gostar dos vídeos, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Essa participação é muito importante para o crescimento e maior engajamento do canal. Se quiser acessar o conteúdo integral das postagens que hoje foram disponibilizadas, o link para o acesso a elas está na descrição do vídeo. E também não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram e TikTok. Muito obrigado, até a próxima edição de CNPq News. Paz e saúde para todos.